Nada é igual ao seu dor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa Então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Andar-me de bebê Da água, da fonte da vida Antes que o ojo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao hotel Ninguém explica a Deus Deus Esse é o nosso Deus Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu renom Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Deologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa Então Você pode dizer isso Dono de toda ciência Sabedoria e poder O nome de bebê Da água, da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou ao céu Do crente ao hotel Ninguém explica Deus 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 Obrigado.